Agora arrecada pra você, futuro, seu futuro é pra você que terminou a sua graduação e tá em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Você saber que como a pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser até 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação, é verdade. E olha que esse valor pode chegar em até 50% a mais quando a gente fala de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outros segmentos. Os benefícios pra sua carreira são inúmeros, não é bom demais? E agora a melhor parte, aqui ó, Favene. E na Favene você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e valores que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir de só R$ 59,90, já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Então não perca mais tempo, matriculize já e garanta um futuro melhor pra você e sua família.